A CIDADE NO BRASIL Só dá uma tocadinha nos baixos. Olá, amigos dos Sanfoneiros do Brasil. Estou aqui com uma gaitinha italiana. Uma gaita 120 baixos reduzida. Possui aqui 3 registros nas teclas do Celeste, Master e o Basson. Ela apresenta aqui os pequenos riachos do uso dela, mas nada demais. É só a telinha. Gaita 120 baixos reduzida. Indicado também para quem está começando os estudos em acordeon. Não quer investir muito. Essa gaita aqui tinha um pequeno defeito no fole, mas foi consertada aqui. A cantoneira tinha saído. Não está apresentando vazamento aqui. Certo? Aqui, galera, a parte interna da gaitinha. Os registros dela funcionando 100%. É uma gaitinha segunda de voz. Bom, galera, aqui é a parte interna da cordeão italiana. Gaitinha segunda de voz. Tem 3 castelas, mas é segunda de voz, tá? Para quem não sabe. Olha os castelos dela na bacharia. Perfeito estado. Enfinadinha. Revisada recentemente. Esse aqui é o fole dela. Certo? Apresenta alguns sinais de uso aí, mas tudo normal. Certo, galera. Então é isso aí. Para comprar é só acessar nosso site www.samponeirosdobrasil.com.br E maiores informações é só entrar em contato conosco. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.